Doenças Língua coreana Zilbyung Doença Zilbyung Gripe Influenza Constipação Camqui Diarreia 설사 Asma 천식 Varicela Sudu Diphtheria Malaria Sarampo Hong력 Meningite Sumagiem Parotidite Epidemica Bolcori Pneumonia Pneumonia Pherom Tétano Pa상풍 Tuberculose Kheraxe Pertussis Pfectos Perfus Perfus Gonorreia Imzil Febre tifoide Chantipus Cholera Cholera Carbúnculo Tanjo Acne Yodrum Bronchite Diabetic Melitus Dermensia Epilepsia N�전증 Gota Tongpung Sarna Om Dermatite Alergia 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 Câncer Am Am ทำ Carbun A CIDADE NO BRASIL